Olá, meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, fazer um mousse aqui de maracujá Rapidation e muito gostoso. Gente, para esse nosso mousse, vamos usar aqui, ó, eu tenho dois maracujás bem grandes aqui, tá com essa espuminha porque eu não passei no liquidificador, eu pus na peneira com uma colher de sopa de açúcar pra tirar, quebrar os gominhos do maracujá das sementes, pronto, aí fica assim. Pronto, aqui tem dois maracujás grandes, aqui tem uma caixa de creme de leite, meio pacote de leite, ou 100 gramas no caso, né, que é aquele pacote de leite de 200, aqui uma lata de leite condensado. Vou pegar todos os ingredientes e levar ao liquidificador, só que esse daqui eu vou pôr aos poucos, eu vou pôr a metade pra ver a acidez dele, né, gente, porque às vezes você põe maracujá demais ou limão, seja lá qual for a fruta cítrica que você faça, aí fica muito ácido e ninguém consegue comer, tá bom? Portanto, vou botar devagarinho isso aqui, vou provando e vou colocando. E vou pôr aqui, ó, nesses potinhos aqui, ó, esses potinhos aqui, cada um deles tem 150ml. Vamos para o liquidificador agora. Está aqui, meus amores, no liquidificador, lembrando, botei a metade do maracujá, vou bater um pouco e vou provar. Aí, dependendo disso, eu acrescento o resto ou não. Aqui, meus amores, eu provei aqui, ó, vocês estão vendo como ele fica uma papinha mesmo, ó, bem durinho. Isso devido tanto, né, à acidez do maracujá com o leite, mas também com o leite em pó. Ele fica muito cremosão, é uma delícia, gente. É, aqui eu provei, ele está num sabor legal do maracujá, só que dá pra eu colocar o restante. Aí eu vou pôr e vai ficar, ó, que lindo, que amarelo lindo, eu amo a cor amarela. É, pronto, aí aqui eu vou bater de novo e vai ficar super legal, vai ficar um cítrico bem massa. Bater aqui e volto. Olha aqui, meus amores, como fica, ó, um creme mesmo, um creme bem durinho. Isso aqui, depois de congelado, fica de virar os óleos. Gente, na hora de bater, ele pode ficar meio duro, preso, né, na hélice. Aí você pega, você bate no pulsar, tá certo? Batendo no pulsar, ele anda direitinho o resto. Tá bom? Eu agora vou botar aqui nos meus potinhos, quantos derem pra encher, eu coloquei oito, mas eu acho que nem vai dar. Aqui, gente. Não vou botar nem tão cheio, assim, um pouquinho mais de meio. Aqui, esse. Estão vendo a cremosidade? Vou fazer aqui no resto agora e volto com vocês. Olha pra cá. Tudo de bom. Então, meus amores, de volta aqui, missão dada, missão cumprida, está aqui, ó, já estão todos no pote, estão vendo? Trampadinho. Vai pro freezer durante umas três horas pra ficar bem durinho. Aqui vocês podem fazer à vontade, como eu já disse, né, não encher, porque é uma coisa que, né, se comer demais enjoa, a não ser que você vá vender. Aí você faz bem cheinho, bonitinho, direitinho. Esse potinho aqui, ele tem 150ml. Aí eu coloquei na metade, ou um pouquinho mais da metade, ficou tipo umas 90ml aqui. Então, está suficiente. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, mete o dedão aí nesse like pra ajudar a amiguinha. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, tudo de bom, porque vocês merecem isto e muito mais, tá certo? Comenta, compartilha aí, tá certo, se vocês gostaram. Um beijo, amo todos vocês, Deus abençoe a todos. Tchau, gente!